Minha namorada Gosta de fazer proposta pra me segurar Passa a noite provocando, aí eu vou ficando até clarear Já não tenho mais desculpas pra minha princesa quando eu me atrasar Ela finge que não liga e eu faço briga pra ela não brigar A minha garota sabe todo o meu defeito e tenta perdoar Diz que eu não tomo jeito, ninguém é perfeito, mas tento acertar Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dor Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dor Faguinho, namorada é um caso sério, sempre querendo controlar a gente É Alex, ciúme é uma paranoia, mas a gente gosta Minha namorada tem mania de ligar em plena madrugada Pra saber se eu não armei, pra ver se eu desviei do caminho de casa A minha gatinha gosta de fazer proposta pra me segurar Passa a noite provocando, aí eu vou ficando até clarear Já não tenho mais desculpas pra minha princesa quando eu me atrasar Ela finge que não liga, e eu faço liga pra ela não brigar A minha garota sabe todo o meu defeito e tenta perdoar Diz que eu não tomo jeito, ninguém é perfeito, mas tento acertar Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dor Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dor Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dor Todo namoro tem a sua história, todo casal tem sua paranoia Esse ciúme a gente vê depois, é tão difícil ser feliz a dor Tchau 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 Tchau